Oh, Cai por Deus, ilustre Filho de Deus e Defensor do Evangelho. Oh, Cai por Deus, alívio dos miseráveis e esperança dos doentes. Oh, Cai por Deus, Sebastião, obediente e infiel. Oh, Cai por Deus, Sebastião, mártir por causa da justiça. Oh, Cai por Deus, protetor contra peste, fome e guerra. Oh, Cai por Deus, valoroso soldado de Cristo. Oh, Cai por Deus, pela nossa cidade. Oh, Cai por Deus, Senhor. Oh, Cai por Deus, Senhor. Oh, Cai por Deus, Senhor. Amém. Amém. Amém.